Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal. E essa é uma aula de revisão de matemática. Depois de amanhã já é a tão esperada prova, eu imagino que a ansiedade de vocês deva estar a mil. Mas acho que um ponto importante de ser mencionado aqui é de que controle sua ansiedade, porque isso pode te atrapalhar muito na hora da prova. Leva o que você sabe, leva o que você preparou e mantenha-se tranquilo. O que tiver que ser, vai ser. E estudar para concurso é sempre um processo, né? Se não for agora, o conhecimento que você acumulou, com certeza, vai te ajudar para as próximas provas que você for tentar. E caminhando que a gente faz o caminho e que a gente chega ao nosso sucesso. Então, hoje eu trouxe aqui algumas questões, são 10 questões que eu separei, para revisar pontos importantes aqui do conteúdo de matemática para te ajudar na PM Bahia. E assim, antes de tudo, eu queria agradecer, primeiramente, a cada um de vocês que me acompanhou durante esses últimos meses em que estivemos vendo conteúdos, discutindo conteúdos voltados para a PM Bahia. Foram quase 500 pessoas inscritas aqui no nosso canal novos, estamos com 600 inscritos, e esse é um número muito relevante para mim. Então, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. E lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tá? Porque isso não te custa nada e me ajuda muito. Então, eu estou trazendo aqui uma aula super bacana de revisão para te ajudar, e eu só estou te pedindo para você se inscrever no meu canal. E, além disso, eu estou lá no arrobaprof.igoralbich no Instagram, e levo materiais sempre também, são coisas que podem, com certeza, te ajudar também. Estou lá no WhatsApp, nesse número. Se você precisar de alguma coisa, dúvidas pontuais, algum material, também estou disponível, beleza? Em breve, eu vou lançar novos cursos para novos processos seletivos, provavelmente PM de Minas e Banco do Brasil. Então, fique ligado aqui e nas minhas redes para você não perder informações. Agora, sem mais delongas, vamos lá? Observe a adição dos números de dois algarismos representados por x, 7 e 2y, em que x e y são números distintos pertencentes ao conjunto 0, 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, tá? Então, a gente tem essa soma que resulta, opa, aqui faltou um traço, que resulta em 72. Sendo assim, o resultado da soma x dividido por y mais y dividido por x em decimal é igual a... Então, vamos lá. Eu tenho que procurar um desses números aqui para x e um desses números aqui para y, e esses são números distintos. 7 mais alguma coisa tem que dar alguma coisa finalizada em 2, então, por exemplo, 12, né? Então, vamos lá. 7 mais 1 é 8, 7 mais 3 é 10, 7 mais 4 é 11, 7 mais 5 é 12. Opa, então, o y tem que ser 5. Se fosse 6, seria 13, né? Se fosse 8, seria 15, se fosse 9, seria 16. Então, para ser um número terminado em 2, tem que ser y igual a 5. Beleza. Então, a gente viu que deu 12, então, sobe 1. 1 mais 2, 3, né? 3, falta quanto para dar 7? Falta 4. Então, x igual a 4. 4 mais 1, 6. 4 mais 1, 5. Mais 2, 7. Beleza? Então, x igual a 4. E pronto. Então, conhecer as operações e como elas são efetuadas é muito importante para a nossa prova, porque um dos temas é justamente conjuntos numéricos e suas operações envolvidas. Então, esse tipo de questão aqui é perfeitamente possível de estar na prova também. Então, o resultado da soma x dividido por y, então, 4 dividido por 5, mais 5 dividido por 4, é igual a... E aí, vamos lá, né? Para fazer uma soma de frações, o que eu preciso fazer? Colocar no mínimo múltiplo comum. Ou, então, multiplica os denominadores. 5 vezes 4, 20. E aí, 4 vezes 4, 16, mais 5 vezes 5, 25. Que é a mesma coisa de eu pegar o 20, dividir pelo denominador. 20 dividido por 5, dá 4. 4 vezes 4, 16. 20 dividido por 4, dá 5, vezes 5, 25. 16 mais 25, é 25 mais 6, dá 31, mais 10, dá 41, sobre 20. E aí, veja que ele deu as opções em decimais, então, a gente vai precisar fazer essa divisão aqui. 41 dividido por 20, dá 2, sobra 1. E aí, eu coloco o primeiro zero, coloco a vírgula. Não dá para dividir ainda, então, coloco mais um zero e coloco um zero aqui. 100 dividido por 20, dá 5. Então, 2,05. Alternativa é. Então, conhecer as operações fundamentais de divisão, multiplicação, soma, subtração, é muito importante. Então, talvez nessas últimas horas compense você praticar um pouco disso, porque é um tema fundamental para todos os outros assuntos da matemática. Beleza? Então, essa foi a primeira questão, vamos para a segunda. João distribuiu 300 reais entre seus netos Antônio, Bernardo e Carlos do seguinte modo. Deu sucessivamente 1 real a Antônio, 2 a Bernardo, 3 a Carlos, 4 a Antônio, 5 a Bernardo, 6 a Carlos. E continuou seguindo esse padrão até que o dinheiro fosse totalmente distribuído. O valor que coube a Bernardo foi de... Então, veja. A gente tem o Antônio, Bernardo e Carlos. Antônio recebe 1, Bernardo 2, Carlos 3. Antônio 4, Bernardo 5, Carlos 6. Antônio 7, Bernardo 8, Carlos 9. Então, veja que o que eu tenho aqui é uma sequência de números. E esses números estão avançando de um em um. Então, a gente tem uma progressão aritmética, porque a evolução dessa progressão se dá a partir de somas. Beleza? E a gente tem fórmulas para lidar com progressões aritméticas. Tem duas muito importantes. A primeira... Deixa eu passar para o próximo slide. É a do termo geral. Então, o termo geral é A₁ mais n-1 vezes r. Sendo que r é a razão. A razão, nesse caso, é 1. Por quê? Porque o avanço dessa série se dá de 1 em 1. O A₁ é o primeiro termo dessa série, que no caso é 1. E o n é a posição do termo. Então, só para ilustrar para vocês, por exemplo, o elemento que está na posição 4 é 1 mais 4 menos 1 vezes 1. Então, o A₄ é igual a 1 mais 3 vezes 1. Então, 1 mais 3 vezes 1, que é 3, então dá 4, né? Então, veja, essa sequência é muito simples, porque o enésimo termo é o enésimo valor. Então, o valor que está na posição 20 é o 20. O valor que está na posição 30 é o 30. Mas eu trouxe essa fórmula aqui porque pode ajudar lá em questões de progressão aritmética. Se fosse uma progressão um pouco mais complexa, que a razão fosse 10, 15, 11, você poderia aplicar essa fórmula para descobrir o enésimo valor dessa sequência de números. Tem outra fórmula importante quando a gente fala de P.A., que é a fórmula da soma dos n termos, que é igual a o primeiro mais o enésimo vezes o n dividido por 2. Então, por exemplo, se eu quero somar os três primeiros termos, então, S de 3 é igual ao primeiro mais o terceiro vezes 3 dividido por 2. Então, 1 mais 3 dá 4. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. E, de fato, se eu volto aqui e somo os três primeiros, 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Então, o valor realmente é 6. Então, o que acontece? Por que eu vou precisar usar essa fórmula da soma dos n primeiros termos? Porque eu quero que a soma de todos os valores que eu distribuí seja 300 reais, que é o valor que ele ia distribuir entre as três pessoas. Só voltando aqui. São os netos dele. E ele vai distribuir 300 reais. Então, quando eu somar todos os valores que ele distribuiu, isso tem que ser igual a 300. Só que eu não sei exatamente quantos valores que ele distribuiu para eu substituir na fórmula. Então, observe. Eu não tenho a quantidade de vezes que ele distribuiu o dinheiro. Então, eu vou ter que fazer uma estimativa. Vamos ver quanto vai dar a soma dos 20 primeiros termos. O primeiro é 1, o vigésimo é 20. Vezes 20, porque eu distribuí 20 valores. Perceba que o n aqui é 20. Dividido por 2. E aí, vai ficar 21 vezes 20, dividido por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 420, 420. Dividido por 2, que dá 210. Opa! Tem que subir mais um pouquinho. Vamos tentar 25. Vai ficar 1 mais 25, vezes 25, dividido por 2. Perceba que eu estou substituindo nessa fórmula aqui. A soma dos 25 primeiros termos. Então, vai ficar 25 mais 1, 26. 26 vezes 25. 26 vezes 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 2, 10 com 3, 13. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. Então, aqui dá 5. 650. 650 dividido por 2, dá 325. Opa! Passou um pouquinho. Então, vamos tentar com 24. Vou até apagar isso de cima para desocupar espaço. Vamos tentar com 24, então. Dá 1 mais 24, vezes 24, sobre 2. Então, fica 25 vezes 24. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 2, 8. 9, 10. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4 com 1. 5. 0, 0, 6. Opa! Então, fica 600 dividido por 2, que dá 300. Então, quer dizer que ele distribuiu até 24 reais, né? Ele foi distribuindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 24 reais. Porque aí, quando ele somar tudo, a soma desses 24 primeiros termos vai dar 300 reais, que era o que ele tinha. Então, a gente descobriu que tem 24 valores distribuídos. Então, como é que vai ficar? Aqui, a gente tem uma coluna de Antônio. Deixa eu só apagar aqui para... Dá mais espaço. Antônio, Bernardo, Carlos. Então, ele distribuiu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, veja que de um para o outro aqui, eu aumento 3, né? Então, 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3 dá 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 3, 20. 20 mais 3, 23. E aí, acaba com 24 aqui. Então, Bernardo recebeu estes valores aqui. Então, vamos somar estes valores. 2 mais 5, 7. 7 mais 8 dá 15. 15 mais 11, 26. 26 mais 14 dá 30, 40. 40 mais 20 dá 60. 60 mais 17, 77. 77 mais 3 dá 80, mais 20, 100. Então, Bernardo recebeu cem reais. Igor, tá? E aí, aqui entra uma coisa importante que é bom de eu falar aqui. Estou resolvendo uma prova de concurso. Estou lá com várias disciplinas, várias questões para serem resolvidas. Cara, eu não me lembro de fórmula de PA. Eu não sei PA. O que eu poderia fazer nessa questão? Escreve todos os valores e vai somando, tá? Então, seria um jeito de você conseguir resolver. Veja, você vai escrever vários valores e vai somar todos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E você também, provavelmente, chegaria na resposta, tá? Então, é uma forma de resolver, uma forma simples de resolver. Claro que demoraria mais tempo do que se você tivesse essas técnicas, essas fórmulas aqui, provavelmente, mas é uma forma que te leva à resposta. E o importante na prova é de você acertar. Se você não souber a técnica, não souber fazer bonito, tu resolva. Este é o ponto principal, beleza? E, claro, também, se você vê que não vai sair de jeito nenhum, chuta e vai para a próxima. O que não vale é deixar em branco, porque aí, com certeza, você não vai ganhar ponto nenhum, nem na sorte, ok? Então, eu só estou falando disso porque é uma técnica importante você ter em mente na hora de resolver sua prova lá, beleza? Mas a resposta aqui é a alternativa C, 100 reais. Alternativa C. Questão 3. Para os seis primeiros meses de um investimento, a evolução em milhares de reais de um certo investimento de 3 mil é expressa pela fórmula m de x é igual a menos 1 quarto de x menos 4 ao quadrado mais 7, onde m de x indica quantos milhares de reais a pessoa poderá retirar após x meses desse investimento. Um cliente pretende deixar esse investimento por seis meses. nesse caso, de quanto será a sua perda em reais em relação ao máximo que ele poderia ter retirado. Então, vamos observar algumas coisas. Primeiro, essa não está desenvolvida completamente ali, mas a gente já consegue perceber que é uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau, na verdade. E o que é uma função? Uma função é que, para cada valor de x que você coloca ali, você vai ter um valor de m, que é o lucro em milhares de reais. E por ser uma equação de segundo grau, e a gente vai ver que o valor de a é um valor negativo, essa parábola tem um valor de máximo. Então, o máximo dessa parábola é o quanto mais ele pode lucrar com esse investimento. Só que, ao invés de lucrar no máximo, ele deixou por seis meses, e a gente vai precisar entender quanto ele deixou de ganhar. Beleza? Vamos primeiro desenvolver esse polinômio que ele nos deu ali. Mas, antes disso, só para ficar claro o que é uma função, por exemplo, se aparecesse uma questão desse tipo e te perguntasse quanto ele ganharia se ele tivesse deixado por um mês. E aí, veja, x é justamente o número de meses. Então, se eu quisesse descobrir quanto ele lucraria com um mês, é só eu substituir o x por 1. Então, ficaria menos 1 quarto vezes 1 menos 4 ao quadrado mais 7. Então, m de 1 é igual a menos 1 quarto vezes 1 menos 4 dá menos 3. menos 3 ao quadrado dá 9, mais 7. Então, ficaria menos 9 quartos mais 7. Eu não vou acabar essa conta, mas é só para você entender. Em uma função, se você precisar encontrar o valor correspondente a um x aqui, é só você substituir o x todas as vezes que ele aparece na equação. Beleza? Mas vamos lá. Primeiro, eu vou desenvolver isso. Então, m de x é igual a menos 1 quarto vezes x menos 4 ao quadrado mais 7. Mais 7. Então, m de x é igual... Vamos fazer primeiro o quadrado. E aí, lembre-se, quando você tem esse tipo de coisa ao quadrado aqui, é o quadrado do primeiro vezes 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos 8x mais 16, que é 4 ao quadrado, mais 7. Então, m de x é igual... E aí, eu multiplico 1 quarto negativo por todos esses valores que estão dentro do parênteses. Então, menos 1 quarto de x ao quadrado. Menos 1 quarto vezes menos 8 dá mais... E aí, 8 dividido por 4 é 2. Menos 1 quarto vezes 16 dá negativo. 16 dividido por 4 é 4, mais 7. Então, m de x é igual... Menos 1 quarto de x ao quadrado, mais 2x, mais 3. Beleza? E aí, pronto. Agora, eu já tenho uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau com a cara que a gente gosta. E para eu descobrir o valor, o x máximo de uma parábola do segundo grau, eu uso a fórmula do x vértice. E a fórmula do x vértice é igual a menos b sobre 2a. Lembre-se, o que é o x aqui? É o número de meses do investimento, enquanto o m é o lucro em milhares de reais. Milhares. Beleza? Então, nesse caso, o a é o menos 1 quarto, o b é o 2, o c é o 3. Então, o b é 2, então fica menos 2, dividido por 2 vezes a. O a é menos 1 quarto. Então, menos 2 dividido por 2 vezes menos 1 quarto, dá menos 2 sobre 4, que é menos 1 meio. Agora, eu conservo a primeira, divisão de frações, né? Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Então, veja, o lucro máximo, ele alcança com 4 meses. O lucro máximo, ele alcança com 4 meses. Então, vamos repetir essa fórmula aqui, ó. Vou até escrever de outra cor. m de x é igual a menos 1 quarto de x ao quadrado, mais 2x, mais 3. Então, se o lucro máximo é 4 meses, vamos descobrir quanto ele lucra com 4 meses de investimento, que é o m de 4. Então, menos 1 quarto vezes... Substitui esse 4 em todos os x, mais 2 vezes 4, mais 3. Então, vai ficar menos 1 quarto, vezes 4 ao quadrado é 16, mais 2 vezes 4 é 8, mais 3. Ok. Agora, 16 vezes menos 1 quarto, fica negativo, né? Mais vezes menos é menos. 16 dividido por 4 é 4, mais 8, mais 3. Então, 8 mais 3 dá 11, 11 menos 4, 7. Então, o lucro máximo dele é 7 mil reais. Então, veja, eu descobri o x-vértice e substituí aqui para ver o lucro máximo. Beleza? Agora, a gente sabe que ele deixou o investimento dele não por 4 meses, mas por 6, e a gente quer descobrir quanto ele deixou de ganhar. Então, vamos ver quanto ele ganhou. m de 6 é menos 1 quarto, vezes 6 ao quadrado, mais 2 vezes 6, mais 3. Então, menos 1 quarto, vezes 36, mais 12, que é 2 vezes 6, mais 3, que é igual. 36 vezes menos 1 quarto dá negativo, 36 dividido por 4, 9, mais 12, mais 3. 12 menos 9 dá 3, 3 mais 3, 6. Então, veja, ao deixar por 6 meses, x igual a 6, ele ganhou 6 mil reais. Então, quanto que ele deixou de ganhar? Ele poderia ter ganhado 7 e ganhou só 6. Então, ele deixou de ganhar mil reais. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Então, galera, lembre-se aí dessa cara da equação de segundo grau. E sempre que você receber uma que não esteja no formato padrão, transforme, porque fica mais fácil. E conhecendo aí no formato padrão A, B e C, você consegue usar as fórmulas de delta, de x vértice, se necessário, e por aí vai. E se você não coloca na forma padrão, na forma canônica, você acaba se confundindo o que é A, o que é B, o que é C e erra por conta disso. Então, cuidado. E lembrando que o x vértice, para uma parábola, e olha essa parábola, quando o A, que é o termo que acompanha o x², é negativo, essa parábola é voltada para baixo. E aí, para achar o ponto de máximo, eu uso o x vértice, o x vértice, x vértice, aí tem o y vértice. Nesse caso, o y vértice é o valor do m, que no caso é 7. Agora, se a parábola fosse para cima, se o A fosse positivo, a gente não teria um ponto de máximo, a gente teria um ponto de mínimo. Então, cuidado com isso. Beleza? Vamos para a próxima. Considere a sentença. Qualquer que seja x real, se x maior que zero, então, x² é maior ou igual a x. Um contra-exemplo, ou seja, o que é contra-exemplo? É um exemplo de que aquilo ali está errado, de que aquilo ali está falso. Então, vamos procurar um exemplo que mostra que isso aqui está falso. Nesse tipo de questão, o que dá para a gente fazer é testar valor por valor das alternativas. Isso vai funcionar muito bem em vários tipos de questões. Então, eis aí outra técnica que pode ser muito útil para você lá em matemática. Beleza? Então, vamos substituir... Veja, primeiro, a gente sabe que a restrição é que x tem que ser maior do que zero. Não pode ser menos um, não pode ser zero, porque é maior, não é maior ou igual. Tá? Então, vamos olhar x igual a 1. 1 ao quadrado. Estou olhando o que ele falou, né? 1 ao quadrado é maior ou igual a 1? 1 ao quadrado é 1. 1 é maior ou igual a 1? Correto, é igual. Então, esse não é um contra-exemplo, porque a regra está válida. Agora, 1 ao quadrado é maior ou igual a 1? 1 ao quadrado... A gente pode fazer a multiplicação aqui. 5 vezes 5, 25, vai 2. 1, 2. Então, dá 0,25. 0,25 é maior ou igual a 1? Opa, errado! 0,25 é menor. Então, esse aqui é um contra-exemplo que mostra que essa regra que ele falou aqui é incorreta. Agora, x igual a 1,5. 1,5 ao quadrado é maior ou igual a 1,5? Vamos ver. 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, 6, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5, 12, vai 1, 2. Duas casas, 2,25. 2,25 é maior ou igual a 1,5? Correto! Então, a regra aqui também vale. Então, essa não é uma exceção, não é um contra-exemplo. Então, a alternativa D. Beleza? Então, pediu algo nesse sentido de contra-exemplo, procure aquele exemplo que mostra que aquilo está errado. e é isso. Quando a gente está falando de uma função, de uma equação, e te dá o valor de x, você tem que substituir o x sempre que ele aparece naquela equação para resolvê-la de alguma forma. Beleza? Vamos para a próxima? Essa aqui já é uma questão de análise combinatória. Três meninos e duas meninas vão posar para uma fotografia e o fotógrafo sugere que eles fiquem em fila, em qualquer ordem, mas de modo que fique um menino em cada extremidade da fila. Então, o fotógrafo quer que fique um menino em cada ponta da fila. O número de maneiras diferentes que as cinco crianças podem posar para a fotografia é... Então, veja, a gente tem cinco pessoas e cinco lugares na fila. É lógico que, se a gente tiver, por exemplo, A, B, C, D, E, as pessoas, e uma foto com E, D, C, B, A, são duas fotos diferentes. A ordem das pessoas está diferente, então, vão ser duas fotos diferentes. Então, a ordem aqui faz diferença. Mas vamos dividir esse problema em duas partes. Vamos primeiro escolher os dois meninos que vão estar nas pontas. Então, se a gente tem três meninos, a gente vai ter que olhar para um arranjo. E por que arranjo? Porque arranjo... A ordem importa. Beleza? E como que é a fórmula de arranjo de N elementos tomados P a P? É N fatorial N menos P fatorial dividido por N menos P fatorial. E aqui eu tenho, então, três meninos e vou escolher dois. Então, é 3 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial. Portanto, 3 fatorial dividido por 1 fatorial. 1 fatorial é 1. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2, que é 6. Beleza? Portanto, eu tenho seis formas de escolher esse menino aqui e esse menino aqui. Agora, sobrarão três crianças e elas podem ficar em qualquer ordem aqui no meio. Portanto, a primeira criança aqui eu posso escolher de três jeitos diferentes, a segunda de dois jeitos diferentes, e a primeira é a que sobrar. Então, primeiro, eu escolhi os dois meninos que vão ficar nas pontas, que tem seis jeitos, e, portanto, vou fazer uma multiplicação. Aqui, eu tenho mais seis jeitos de colocar as três crianças que sobraram aqui no meio. Portanto, 6 vezes 6, eu tenho 36 jeitos diferentes de arranjar esses garotos aqui. Então, a alternativa D é a resposta correta. Igor, não sei nada de contagem. O que eu vou fazer lá na minha prova? E mesmo se você saiba e quiser conferir ou quiser resolver de uma forma talvez mais simples, o que você pode fazer? Dá nome para as crianças. A, B, C, D, E. Se for um problema pequeno, e, na verdade, tende a ser um problema pequeno, né? Porque cinco crianças é tranquilo. A gente até consegue escrever num papel todas as 36 possibilidades. E aí, o que você vai fazer? Marca quais são meninos, marca quais são meninas e escreve todos os jeitos de colocá-los ali. Pronto. Depois é contar os jeitos que você conseguiu escrever e você marca a alternativa. Ah, Igor, esse não é o melhor jeito de resolver. Não, não é, mas o objetivo seu não é fazer um mestrado, um doutorado em estatística. Seu objetivo é fazer um ponto na prova e esse é um método. Se você não consegue resolver de outro jeito, é um método que funciona para problemas pequenos. Só para mostrar como é que seria. Então, por exemplo, A, B e C são meninos. Meninos. E D e E as meninas. Então, eu vou ter que colocar o A e o B ou o A e o C ou o B e o A ou o B e o C e por aí vai, né? C A, C B. E depois, eu vou experimentar todos os jeitos de colocar o restante aqui. se eu já usei o A e o B eu posso colocar C, D, E ou D, C, E ou E, C, D ou E, D, C tem o C, E, D também C, E, D a D, C, E tem o D, E, C também 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, veja, só nesse lugar aqui eu tive 6 possibilidades. Aqui eu vou ter mais 6, aqui mais 6, aqui mais 6, 6, 6. Por isso, inclusive, que é 6 vezes 6, tá? Mas, veja que dá, nesse caso, por ser um problema pequeno, eu consigo escrever todas as possibilidades e é um jeito de resolver lá na prova se você não tiver memorizado as fórmulas de análise combinatória. Beleza? Vamos para a próxima? Essa aqui já é uma questão de geometria. os pontos de iluminação P1, P2, P3 e P4 foram posicionados nos vértices de um jardim retangular conforme mostra a figura. Se a distância entre P4 e P2 indicada por Y na figura é igual a 10 metros, então, veja, aqui é 10 metros e veja, isso aqui é um retângulo, então, esses ângulos aqui são ângulos de 90 graus. perímetro do jardim, o que é perímetro? Perímetro é soma dos lados. Soma dos lados. Cuidado com isso, essa definição é fundamental. Então, vamos lá usar o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras fala? Quando você tem um triângulo retângulo, você chama isso aqui de hipotenusa e os lados, por exemplo, de A e B. E você sabe que a hipotenusa, que é o lado que está oposto ao ângulo aqui, está vendo? Ao ângulo reto. Hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, que é a soma dos catetos ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos, na verdade. Ok. Então, o que você tem aqui? que 10 ao quadrado é igual a esse cateto aqui ao quadrado que a gente já tem, mais esse outro que a gente não sabe quem é. Então, 10 ao quadrado é 100, que é igual a 36, mais x ao quadrado. 100 menos 36 é 64, que é igual a x ao quadrado. Raiz de 64 é 8. Beleza? Então, descobrimos que esse lado aqui é 8. Portanto, esse lado também é 8 metros. E esse lado aqui também é 6 metros, porque, em um retângulo, a gente tem os lados paralelos de mesma medida. E agora, o que a gente quer? O perímetro. Então, vamos somar todos os lados. Então, 8 mais 6, mais 8, mais 6. 8 mais 6, 14. 14 mais 14, 28 metros. É o perímetro. Beleza? Alternativa B de bola. Então, galera, falou de perímetro, então, a gente está falando de soma dos lados. Lembre-se do Teorema de Pitágoras, que é um tema extremamente cobrado quando se fala de geometria. E é super simples. Isso vale para quando você tem triângulos retângulos, ou seja, aquele ângulo de 90 graus, representado por um quadradinho com um ponto. Você pode usar aquela regra que a gente acabou de ver, ok? E lembrar também que a área, para você calcular a área de um retângulo, é base vezes altura. Só isso. E a resposta vai ser, por exemplo, se for centímetros vezes centímetros, é centímetros ao quadrado. Então, tenha isso em mente, porque pode ser muito útil lá na hora da prova também. Vamos para a próxima? Questão 7, outra questão de geometria. A figura seguinte mostra o cruzamento de algumas avenidas de uma cidade, onde as medidas estão em quilômetros. Essa questão aqui parece mais difícil do que ela de fato é. Um motorista que percorreu os trechos AE mais EB mais BD. O que é AE? É de A até E, depois de E até B, que ele falou aqui, e depois de B até D. Depois de B até D. Então, é esse o trajeto que o motorista fez. terá percorrido um total de... E veja, o x aparece aqui em vários momentos. E na matemática, se você definiu todos esses momentos aqui como x, quer dizer que todos os x de um mesmo problema têm que ter o mesmo valor. Então, basta a gente descobrir um deles que a gente imediatamente já descobre todos. Ok? E o que acontece? Veja que ele me diz que esse lado aqui mede 11, né? 11 quilômetros. Então, eu sei que essa parte aqui... Deixa eu pintar. Essa parte aqui mais essa parte aqui mede 11 quilômetros. Portanto, x mais 1 mais 3 meios de x é igual a 11. Vamos colocar todo mundo no denominador 2. Então, 2x mais 2 mais 3x é igual a 11. Aliás, desculpa. Aliás, deixa 11 mesmo. Porque agora eu vou passar o 2 multiplicando. Então, 2x mais 2 mais 3x é igual a 22. Beleza. 2x mais 3x é 5x. E aí, 22 menos 2, 20. 5x eu vou dividir por 5 aqui e por 5 aqui. 20 dividido por 5 é 4. Então, eu descobri que o x vale 4 quilômetros. 4 quilômetros. E x mais 1 é 4 mais 1, que é 5 quilômetros. E 3 meios vezes x. 3 meios vezes x. 3 vezes 4, 12. Dividido por 2, 6. Então, aqui é 6 quilômetros. E 2 vezes 4, 8 quilômetros. Então, eu já descobri tudo. Portanto, aqui já descobrimos boa parte das medidas aqui. Só que ainda faltam algumas coisas. Veja. Como aqui eu tenho uma reta, né? E eu sei que a metade aqui é 180. Então, essa metade, desculpa, é 90. Então, aqui também é 90. Porque o que acontece? Deixa eu só apagar para deixar mais claro. Se a gente pega um ângulo assim, o ângulo aqui é 180, tá? Então, se você tem 90 do lado de cá, para dar 180, esse aqui também tem que ser 90. Então, se eu sei que aqui é 90, eu posso usar mais uma vez o teorema de Pitágoras. A hipotenusa, que está aqui oposta ao ângulo, vale 5. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. A hipotenusa, então, vale 5. Então, 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. E aí, eu estou tentando descobrir esse lado que eu vou chamar de B, mais B ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, que é igual a 16 mais B ao quadrado. 25 menos 16 é 9. Então, a raiz de 9 é 3. Portanto, esse B aqui, ó, vale 3 quilômetros. E agora, a única coisa que está faltando a gente descobrir é quanto que vale este pedaço aqui. Deixa eu até apagar aqui, beleza? E veja, a gente tem um ângulo reto aqui de novo, 90 graus. Portanto, a hipotenusa está aqui. E aqui, a gente sabe, mas na verdade, só retomando, é melhor eu olhar para este triângulo aqui. Este triângulo aqui. Por quê? Porque eu já tenho duas medidas dele. Já tenho duas medidas. Falta só uma. Eu sei que uma das medidas é 6, a outra é 8. E a hipotenusa falta eu descobrir. Então, veja. A falta de eu descobrir a hipotenusa. E aqui embaixo eu tenho 6. E aqui do lado eu tenho 8. Portanto, hipotenusa ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a 36 mais 64. 36 mais 64 é igual a 100. E a raiz de 100 é 10. Portanto, aqui é 10 quilômetros. Então, descobrimos que aqui é 10 quilômetros. E agora nós podemos calcular. Primeiro ele andou aqui, deixa eu mudar de cor. Primeiro ele andou 4 quilômetros aqui. Andou 3 quilômetros aqui, então 7. E depois andou 10 quilômetros aqui. 7 mais 10, 17 quilômetros. Alternativa D. Então, veja. Essa aqui foi um pouco mais complexa. Exigiu mais cálculos, mas a ideia foi a mesma. E a gente usou o Teorema de Pitágoras duas vezes. Então, veja. O Teorema de Pitágoras é muito importante. É bem possível que ele esteja lá na prova. Vi um triângulo retângulo, que é o triângulo que tem o ângulo reto. O lado que estiver na frente desse ângulo é a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual ao outro lado do triângulo ao quadrado mais o terceiro lado do triângulo ao quadrado. Essa é uma regra fundamental que pode te ajudar muito lá na prova. Beleza? Vamos para a próxima. Questão alternativa D, como a gente marcou. Essa também é uma questão de geometria. Uma peça de madeira no formato de um prisma reto de base retangular tem 20 centímetros de altura. Dessa peça foi cortada uma fatia paralela à base, conforme mostra a figura. Agora, após o corte, o volume que restou da peça foi 1728 centímetros cúbicos. A altura H da fatia cortada era de... Galera, volume é a área da base vezes a altura. Beleza? Se for uma pirâmide, se for uma figura que tem ponta, em geral vai ficar a área da base vezes a altura, vezes um terço, tá? Se tiver ponta. Mas, nesse caso aqui, não tem. É só uma caixa. Então, é a área da base vezes a altura. Só isso para dar o volume. Beleza? Então, vamos primeiro calcular... Aliás, a gente sabe que, depois do corte, o volume que sobrou foi esse aqui, 1728. Então, a gente precisa descobrir quanto que é esse H, né? Vamos, então, calcular, antes do corte, qual que era o volume. A área da base aqui, essa base é um retângulo, né? A área da base é a base vezes largura. Então, 12 vezes 8 dá 80 mais 16, 96. Então, o volume original, vou chamar de OVO, é igual a 96 vezes a altura original, que era 20. Então, o volume original era 96 vezes 20. 0, 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 9, 18, com 1, 19. Então, 1920 centímetros cúbicos. Só que, depois do corte, o que aconteceu? Esse volume ficou só 1728. Então, quanto que o volume diminuiu? Então, 1920, que era o volume original, menos 1728. 10 menos 8, dá 2. Aqui ficou 1, né? Então, vai ficar 11 menos 2, dá 9. 8 menos 7, dá 1, 0. Então, 192 é o volume retirado. Ou seja, o volume dessa parte que ele retirou aqui, essa parte em cinza, é 192 centímetros cúbicos. Só que eu consigo facilmente calcular o volume dessa parte em cinza. Por quê? Porque a base é igual. Então, a base também é 96. 96 vezes a altura tem que dar o 192. Então, vamos passar o 96 dividindo. E 192 dividido por 96, vamos ver. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 9, 18, 19, 0. Então, a altura é 2, 2 centímetros. A altura dessa parte em cinza aqui é 2 centímetros, tá? A altura H da fatia cortada era de 2 centímetros. Alternativa B. Igor, peraí, repete o que você fez. Então, vamos lá. Eu calculei o volume original porque eu tinha todos os dados da altura original e da base. Então, eu calculei. Depois, eu diminuí pelo volume que ficou. E aí, eu descobri que 192 foi o volume retirado. E aí, agora, eu calculei, por fim, o volume desse bloquinho cinza aqui. Como que eu calculei o volume dele? Eu peguei a base, que é a mesma, que é 12 vezes 8, que é 96. 96 vezes a altura tem que dar o 192, que é o volume dele. E aí, eu divido os dois lados por 96, fica 2 centímetros, que é a altura desse bloquinho. Portanto, a alternativa B de bola. Beleza? Então, galera, volume desse tipo de figura é muito tranquilo porque é a área da base vezes a altura. E aí, trabalhe com os dados que a questão te deu. Lembre-se sempre dessa possibilidade de você calcular o todo e retirar uma parte que ele está pedindo. Tanto em área quanto em volume, isso funciona bem. Então, é uma técnica boa também de a gente usar. Vamos para a próxima, que é a penúltima de hoje. Uma colônia de bactérias, inicialmente com 10 bactérias, dobra de tamanho a cada hora. A função que expressa o número NT de bactérias dessa coluna, T horas após o instante inicial, é... Então, vamos lá. Aqui é o número de bactérias e aqui é o tempo em horas. Então, quando eu começo, eu tenho 10 bactérias. No momento 1, vai dobrar, então vai ficar 20. No momento 2, vai ficar 40. No momento 3, vai ficar o dobro, então vai ficar 80. No momento 4, vai ficar 160 e por aí vai. Então, vamos lá. Será que 10T funciona? Vamos pegar aqui. 10 vezes 2 dá 20. Opa, não dá 40. Então, errado. 20 vezes T. 20 vezes 2 dá 40. Beleza, mas 20 vezes 3 dá 60, não dá 80. É errado. 10 mais 2T. Se eu pego o primeiro instante aqui, né? 2 vezes 1 dá 2, mais 10 dá 12. Não é o que a gente quer. Agora, 2 elevado a T. Então, 2 elevado a 1 é 2. vezes 10 dá 20. Beleza. Vamos pegar o 3 aqui. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vezes 10, 80. Certinho. 2 à quarta. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 vezes 10, 160. Opa, então, veja que quando eu estou falando de funções, é bom eu fazer esse tipo de tabelinha para eu tentar descobrir a função. E aí, eu vou substituindo o T que ele está me dando lá, o T da minha tabelinha, na função que ele está me dando. E aí, tem que dar a resposta. Se não der, é porque está errada. Então, veja que a alternativa correta é a D. Mas vamos fazer essa última só para a gente ver. Se você ainda não entendeu, eu vou fazer devagar. Então, a alternativa é... N de T é igual a 10 vezes T ao quadrado. Então, vamos pegar para T igual a 1. T igual a 1 tem que dar 20, né? Então, 10 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 10, 10. Então, já deu errado. Tinha que ter dado 20, está vendo? Então, a alternativa D é a alternativa correta. Então, nessas questões de função, é muito importante de você lembrar. Uma função de X, uma função de T, quer dizer que cada T que você experimentar vai dar uma resposta. E aí, se, por exemplo, te pedir uma correspondência, tem que dar a resposta que você está esperando. Beleza? Vamos para a última questão de hoje. Alberto, Bruno e Carlos são motoristas de caminhões e realizam juntos, em média, 14 viagens por mês. Bruno faz o dobro de viagens que Alberto faz e metade do número de viagens que Carlos faz. O número de viagens que Alberto realiza por mês é igual a... Galera, nesse tipo de questão em que você tem várias variáveis, o quanto mais você conseguir reduzir de variáveis, melhor. Então, aqui você tem Alberto, Bruno e Carlos. Então, vamos chamar de ABC. A, B e C. Que vai ser o número de viagens de cada um deles. Só que eu sei que Bruno faz o dobro de viagens que Alberto. Então, Bruno faz o dobro de Alberto. Só que ele faz metade do número de viagens de Carlos. Então, Bruno faz metade do número de viagens de Carlos. Então, veja. Vamos pegar essa primeira. B é igual a 2A. Vamos isolar o A. Então, A, eu vou passar o 2 dividindo. Vai ficar B sobre 2. E vamos isolar aqui o C. 2 vezes B é igual a C. Eu passo 2 multiplicando. Então, eu consigo escrever o C como B e consigo escrever o A em função de B também. Beleza? E o que ele me falou? Que em média... Então, se eu somo as viagens de A, B e C e tiro a média... Isso aqui vai dar 14. Quem é A? Opa! A é B sobre 2. O B, eu vou deixar o B. E o C é 2B. É isso que eu estou falando com vocês. Se você conseguir diminuir o número de variáveis, é o ideal, porque torna o seu problema muito mais simples e resolvível. Ok? Tá. E agora? Eu vou passar o 3 multiplicando. Então, vai ficar B sobre 2, mais B, mais 2B. Vou passar o 3 multiplicando. 3 vezes 14. Dá 30, mais 12, 42. Vou colocar todo mundo desse lado esquerdo no denominador 2. Então, B mais 2B, mais 4B, igual a 42. Vou multiplicar o 2 para lá. B mais 2B, mais 4B, igual a 84. B mais 2B, dá 3B. 3B mais 4B, dá 7B. 7B é igual a 84. Agora, eu divido 84 por 7. Que dá 1, sobra 14. Ops, sobra 14, né? Não é que fica menos 14. 14 dividido por 7, dá 2. Sobra 0. Então, descobrimos que o número de viagens de Bruno é 12. E agora, veja. Se eu falei que o número de viagens de Alberto é Bruno, dividido por 2, né? Então, Alberto é Bruno, dividido por 2. É a metade das viagens de Bruno. Então, 12 dividido por 2, que é igual a 6. Então, Alberto fez 6 viagens. Faz 6 viagens por mês. Alternativa B. Então, a dica aqui para resolver esse tipo de questão, né? Que tende a aparecer um sistema, e de fato é diminuir o número de variáveis e substituir em uma das equações para a gente conseguir resolver e depois voltar resolvendo as outras que forem necessárias. Beleza? Galera, essa aula foi uma aula muito rápida, eu sei, mas eu busquei só trazer os elementos mais relevantes que eu considerei para o nosso edital aqui da Polícia Militar da Bahia, né? E também serve para você que estudou o conteúdo e quis fazer uma revisão, resolver umas últimas questões para memorizar os assuntos. Então, era isso que eu tinha separado para hoje. Espero muito que essa aula tenha sido útil para você revisar esses conteúdos nestes últimos momentos antes da prova. Mais uma vez, muito obrigado se você chegou até aqui, se você acompanhou o meu trabalho, essas mais de 10 aulas que eu disponibilizei aqui no YouTube para você que vai tentar a prova da PM Bahia. E muito obrigado também por todos vocês que se inscreveram no meu canal e se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui antes de você ir embora porque isso me ajuda muito. Além disso, não esqueçam de levar seus documentos para a prova porque é fundamental, né? E que você faça uma boa prova e te desejo muito, muito, muito sucesso. Se este material aqui tiver te ajudado lá na prova, depois me mande uma mensagem lá no Instagram ou algum comentário aqui ou lá no meu WhatsApp porque vai ser muito bom saber que o meu trabalho te ajudou de alguma forma. Controlem a ansiedade e lembrem-se de que a nota de vocês não resume quem vocês são. Vocês não estão sozinhos nessa jornada. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê em breve. Até logo e boa prova. Falou-se!